As coisas pelo mundo irão mudar. Sabemos que está difícil a caminhada, mas precisamos de você firme em seu propósito. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Muitas pessoas chegarão até você completamente perdidas e você será o canal que ligará elas às novas energias cósmicas. Mantenha-se firme e sempre que precisar nos chame, estaremos de prontidão para ajudar os irmãos encarnados no trabalho do bem. Por um tempo, haverá essas energias densas até que haja limpeza total no coração e nas mentes dos homens. Não se desespere e confie, muitas coisas estão por vir e já estão chegando. Contamos com seu amor para ajudar os que se aproximarem. Deixe sua luz brilhar. Olhe para frente e não para os lados. Você e vários outros irmãos terapeutas terão trabalho árduo de amor e luz pela frente. Tenha calma. Estamos na fase final da limpeza da escuridão e a luz poderá adentrar no coração de todos aqueles que se propuserem a estar encarnados aqui neste momento, de grandes descobertas de liberdade para a humanidade. Mantenha-se firme e nos chame, quando achar necessário, tendo a certeza que estaremos sempre ao seu lado. Beijos de luz de seus irmãos arquitorianos. Mensagem canalizada por Silvana Ribeiro, criadora de mudanças. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, curta. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que se conectam com esta energia. E por favor, deixe o seu comentário, que é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você é novo, se inscreva, você é muito, muito bem-vindo. Clique no sininho e coloque as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê! Música 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 Música